Oh banana Não Olha, eu agora edito no 3, mas estou a editar pior do que já estava a editar De boa Agora edito no 3 Também não vai notar diferença Tô a brincar Oh my god Olha aí oh Xunga Eu estou a lutar Oh man, filha da puta man, foda-se aí o outro caralho man Cuidado, porquê não te fiz nada? Boi, talvez me ia distrair Olá Tu deste uma picaretada Ui, está bravo o homem Eu estou a jogar tipo para... Não fiz nada Eu tirei É que ele passou pela pela parede Olha, edita no sítio onde é tipo o mapa, que é o touchpad Edita, esse sítio vais gostar Ok E onde é que ele vê o mapa agora? Tipo no outro sítio Tipo o sítio que editava Sei lá, onde sei lá, seta para a direita Tchau Tchau Quem é que vai destruir tudo? Eu Eu Quem é que é fixe? Eu Claramente, és fixe? Tu Quem é que tem o dano? Tu Quem é que vai morrer? Eu Quem é que nunca vai morrer? Eu Eu Quem é que só está a fazer xixi? Eu Mas é Não estou a fravo né? Aham Hummm, mas engraçou a tua parte. Ah misto mano, tu tens tipo caga nos tiros, vou-te literalmente. O gajo deve ter aim assist no 10%. Problema-te. Problema-te. O que é probleme? É probleme. Não, probleme-te. Problema-te. 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 Ainda por cima eu falho o teu mano, isto que acerta tudo mano. Não, puto caga nisto, não deixaste cagão. Obrigado. Acerta-te tudo, toda a bola acerta, foda-se. O que me dera ser assim. Problema-te. 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 Sabes que o gajo de certeza não vai ditar essa porcaria porque esse gajo agora odeia fortnite Sabes que o gajo vai a minha casa, eu posso escravizá-lo como eu quiser Isso parece muito maldito Ah faz sentido, meu amigo faz isso comigo Oh papai, mas tu porra de filhos Pfff, esse cagãozinho Os clipes de novo É, vais pôr os clipes, o que estava foi a tua casa, mas só se pôr cagando Eu sei, ele nem sequer vai trazer PC, por isso é que eu vou e vou obrigá-lo a editar no meu PC Estou a obrigar, isso é de novo mais Oh, será que não? Será que sim? Oh, não, não, ninguém me impede de trazer os meus editos Adeus Isto é que foi seu Ton Ah, é pra cá de falão, falão É bom, tá na... Satisai, suicida-te Tá bem Não Quem se suicidar é piche Bais, bais